Música Dois deputados cearenses do PDT apresentaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados que cria fonte de recursos para o enfrentamento da pandemia no país. O valor, que chega a quase 200 bilhões de reais, sairia de 29 fundos públicos que estão sem previsão para serem executados. A estagnação na atividade econômica que o mundo está passando, com certeza com graves reflexos no Brasil, por conta do isolamento social que todos temos que respeitar, certamente exige que busquemos alternativas para acelerar o processo de recuperação econômica no pós-pandemia. Pensando nisso, eu e o deputado Mauro Filho buscamos na conta única do Tesouro Nacional 29 fundos constitucionais, boa parte deles sem nenhuma execução orçamentária nem financeira nos últimos anos, que totalizam 190 bilhões de reais. Esses fundos poderão ser aplicados justamente na provocação do auxílio emergencial, na concessão de linhas de crédito, na compensação da queda da receita tributária. Isso certamente ajudará o Brasil a sair com mais celeridade desse grave período que nós estamos enfrentando. Kézia Loyola para o Minuto Assembleia.